Tá certo, mano, o que eu vou fazer aqui é por vocês. E ó, outra coisa, eu queria saber, vocês preferem vídeo com ou sem Facecam? Comenta aí pra eu saber. Mas o negócio hoje é o seguinte, eu basicamente vou me dispor da minha Dog Awakening, é. Infelizmente, mano, eu ainda tenho o costume de vir aqui na loja pra poder, né, pegar ali as frutas. Mas enfim, hoje eu vou estar comendo todas as frutas pra estar realmente experimentando, pra ver o que mudou e o que não mudou. Sim, eu vou fazer esse sacrifício por vocês. E essas daqui são todas as frutas que eu tenho atualmente. Vão ter frutas aqui que eu tenho já compradas com Robux e outras não. Mas, né, a gente vai poder testar todas as frutas e ver se há as mudanças e diferenças que teve em cada uma. E outra coisa, eu queria convidar você também a conhecer meu outro canal de Roblox de anime que tá aí na descrição, dá uma passada lá e comenta fruta doida pra eu saber que você foi lá. Mas primeiramente, mano, vamos começar aqui pela fruta que eu tenho. Na verdade, as frutas mudaram o preço, né, se a gente for ver aqui tudo certinho, hoje em dia aquilo é a fruta mais barata. barata. Então, mano, o que a gente primeiro vai fazer? Eu tenho uma fumaça aqui, que eu acho que foi o Jadson que girou. Então, eu vou comer essa fumaça pra experimentar a fumaça. Então, vamos embora. Tchau, Doug! Ai, que dor do coração! Bom, primeiramente temos a fumaça e eu quero ver se mudou alguma coisa. O voo... Eita, pega! Caramba! Essa daqui ficou malada, hein, pai? Essa aqui ficou supimpera, hein? Nossa, mano, gostei demais. Bom, eu quero ir ali pra testar em algum NPC, né, mano? As outras habilidades que eu ainda não sei e disseram que a smoke tá bem boa. Então, ó, vamos lá. Tá? Todas eu carrego. Nossa, fica... Caramba, esse ataque aqui ficou forte, hein? Eita, poxa! Nossa, mano! Meu Deus do céu! A smoke tá muito OP. O voo dá dano? Deixa eu ver se quando eu voo por cima, assim, tipo, se esse negócio que cai dá dano. Dá dano! Ó! Caramba, mano! Eu posso... Ah, não. Mentira, que eu posso ficar fazendo isso infinito. Meu Deus, mano! Meu Deus do céu! Mano! Pera aí. Ela ainda tem o efeito de loguinha, né? Tem... Vou farmar. Vou ficar farmando aqui, família. É isso. Você fica girando aqui em cima do personagem. Já era, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Já era! Mano! Meu Deus, esquece. A melhor fruta do jogo, mano. Bom, mas brincadeiras à parte, como eu tinha mostrado ali pra vocês, a gente viu a fumaça que já tava ali dropada, né? E eu até... O que que eu ganhei aqui? Ah, tá. Eu ganhei. Deve ter ganhado ali os itens que a gente... Pera, o que que eu ganhei? Ah, eu não sei o que eu ganhei. Ah! Tá, ganhei alguma coisa. Mas, continuando, eu imagino também que as frutas aqui tão por ordem de valor. Então, já vamos experimentar aqui aquilo. E vamos simbora. Enquanto a gente vai comendo as frutas... É... Ó, coisa boa. Vamos voltar lá de novo, mano. Eu ia pra outra ilha, mas eu desisti. Vou acabar ficando aqui, véi. Vamos lá. Tá. Ok. Eu acho que basicamente ficou a mesma coisa. Ah, eles só mudaram... Tá. Tá. Aquilo não mudou nada. Ok. Já podemos escartar essa opção. Agora, giro. A spin. Vamos lá, mano. Vamos comer... Meu Deus do céu, cara. Eu tô... Eu tô gastando muita fruta, véi. Mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, navalha flutuante. Tá. O ataque tá a mesma coisa. Ah... Esse X também tá a mesma coisa. Tá. Acho que agora esse daqui dá pra segurar. Tá. O voo não dá dano. Tá. O X não é de segurar. Eu acho que o bombardeiro giratório agora a gente... Ah, não. A gente não segura... É. Eu acho que a única coisa que mudou foi o bombardeiro giratório. De resto, não mudou muita coisa não. Ok. Vamos lá. Fruta dos cortes. Nossa. Essa daqui eu tô bem curioso pra poder testar, hein. Nossa senhora. Essa daqui é a maldade em pessoa, hein. Vamos embora. Já comemos aqui. E bom, vamos lá. Tamo com a chopp. O item dela não mudou. O tackle. Eita, mano. Que da hora. Peraí. Deixa eu ver de novo. Nossa. Eu divido o meu corpo. Tá. Ó a dança. Caramba, mano. Ok. Fiesta. Meu Deus. E helicóptero. Agora a gente pode... Ah, é que ficou mais ou menos a mesma coisa que a spin, né. Eu acho que foi isso que mudou. Bom, pelo menos agora a gente tem um voo com a... Ah, e a logueia tá funcionando. Então vamos lá testar. Vai. Primeiro ataque. Dois mil. Dança. Nossa, mano. Que da hora. E a festa. Mano. Nossa. Ó. Tá muito melhor do que tava, mano. Na boa. Meu Deus do céu. Sem comparações. Caramba, mano. Ficou muito, 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 muito top. Dogue. É... Chopizinha. Da hora. Agora eu quero ver a mola. A fruta do Jeremy. E, mano, fica ligado aí que a gente ainda vai comer... Mano, todas as frutas que eu tiver aqui. A gente vai traçar elas. E, bom, vamos lá. Nocautear. Tá. Tiro preciso de mola. Ok. Canhão de mola. Ok. É esse que sobe. Saltar... O saltar tá no taquicano ainda. Tá. Vamos ver. Nossa. Esse daqui eu quero testar muito, véi. Pera aí. Ah, ainda tá quicando. Só que se não quicar em nenhum lugar, ele para. Ok. Eu quero testar agora a última habilidade, que é o V, né? Que é o Spring Imperator. Vamos ver testando em uma pessoa só, mano. Pelo que eu entendi, a gente tem que acertar, né? Ah. Não dá muito dano igual eu imaginei que daria, não. É. Bom. Tá certo. Ok. Agora, continuando a fruta da fumaça, a gente já comeu. O que eu quero ver é a fruta do Espinhos, mano. Que ela veio aqui bem pra cima. Subiu bastante a colocação dela. E vamos embora. Comendo, comendo, comendo. E pronto. Agora a gente tem mais habilidades do que a gente tinha antes. Então vamos lá. Spike Summon. Eita, lelê. Turbilhão. Nossa. Nossa. Agora ninguém escapa disso aqui. Nossa. Que da hora, mano. Ó. Quanto mais eu espero... Nossa. Quanto mais eu seguro... Nossa. E tem como eu controlar... Caramba. Que doideira. Deixa eu ver se eu consigo jogar lá longe. Não, ó. Tem um limite, ó. Ali, por exemplo, não pegou. Eu acho que o personagem tem que estar bem no meio. Deixa eu ver se é isso. Ó. Nossa. Dá bastante dano, hein. E daí... Esse daqui é o mais apelão, véi. Nossa, mano. Que doideira, véi. Esse Spike ficou top, hein. Meu Deus do céu. Super aprovado, mano. Caramba, véi. Ô. Gostei demais, mano. Caramba, mano. Bom. Vamos pro segundo. Mera, mera. Será que a mera, mera mudou alguma coisa? Vamos ver. Já estamos comendo ela aqui. E vamos lá, mano. É... Eu não vou ficar prestando muita atenção na questão das frutas. Porque, mano, vocês já viram. Eita. Mudou, mano. Tá, bexigueira. Eu não vou ficar mostrando muito, tipo assim, a questão das... Das frutas em si. Porque, tipo, isso daí vocês já viram, tá ligado? E essa daqui, gente, é a mera, mera... É a V1. Ah, eu não consegui controlar, não. Ó. Caramba, mano. Toma. Nossa, mano. Que louco, véi. Eu... Eu tenho a... Eu tenho o despertar dela. Só que eu acho que tá desativado. Deixa eu ir lá dar uma olhada. Se eu consigo reativar aqui pra gente poder fazer o teste malha e dedo. Eu acho que eu desativei tudo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra poder confirmar. Ó. É. Tava tudo não despertado. Vamos ver se... Tipo, se bem que a despertada já tava mais. Oxi. É pra ser verde? Eita, pega! Acho que é pra ser... É, acho que é pra ser verde mesmo. Caramba! Vou foguete. O voo foguete continua a mesma coisa. Agora eu quero ver o Hellscore, mano. Ah, continua. Nossa, isso aqui é bem mais forte. Olha isso aqui. Esse aqui... Mano, muito da hora, véi. Nossa. Doideira, mano. Doideira. O voo dá dano. Não, o voo não dá dano. A gente já tirou a resposta aí do rolê. Nossa, mano. Muito forte, muito forte, muito forte. Bom, vamos continuar agora. Vamos comer aqui a Falcon. Ver se mudou alguma coisa. Se mudou algo, vamos ver. Porque a Falcon mesmo... Tadinha, apenas. Tá, me transformei. Tá. Triturar de ossos. Não mudou nada. É, aparentemente não mudou nada. Eu não vou ter certeza se mudou essa habilidade que eu vou ver. Deixa eu ver. É, mudou nada. Bom, Falcon. Agora... Raíce. Hum, rapaz. Fruta do gelo. Yummy, yummy. Essa daqui eu não lembro se ela... Vamos ver se ela tá V2. Tá, ok. Nossa, mudou mesmo a V2. Tá, Cold Storm. Ah! Tá pega. E agora a gente tá com o tridente, mano. Nossa, e eu tô com a asa aqui. Pera aí, mano. Vamos tirar essa asa aqui. Porque eu não quero ficar com a asa, não. Pra gente poder ver melhor isso daqui. Caramba, mano. Que da hora. Ó, então a gente tem aqui o surto glacial. Nossa. A gente tem o Frozen. Caramba, mano. Que da hora, véi. E ó. Continue a patinar. Meu Deus do céu. Tá, vamos testar aqui nos... Nos NPCs. Vou testar nesses daqui, porque depois eu quero ir ali. Ó. Ó. Beleza. Surto glacial. Mandou longe, como a gente imaginava. Frozen Dragon. E agora o Zero Absoluto. Nossa, fica a bolinha de gelo. Caramba, mano. Que da hora. E ó. Batendo com o tridente. Bom. Eu quero ver agora a questão. Porque, tipo assim, ela tem a V1. Vamos ver se mudaram a V1 dela, né? Porque essa daqui é a despertada. Então vamos tirar todos os ataques. Ela não tem nada, né? De mobilidade no 1. Ó. Mudou. Nossa, tá bem mais bonito, mano. E o pássaro? Nossa, mano. Caramba. Ficou muito doido, mano. Muito show. Bom. Agora eu quero ver a Sandy. A Sandy, eu tenho ela despertada. Então isso daí eu já tenho plena certeza que não mudou nada. Porque ela foi feita recentemente. Então só pra mostrar, ó. Ó. Essa daqui é o Z. O X. Mano, não mudou nada. Isso daí eu já imaginava. Agora, o que eu quero ver é ela sem despertar. Porque, pô, né? É sacanagem. Então já vamos coisar aqui todos os ataques. E vamos lá. Ai, eu tenho voo sem despertar? Não tenho não. Z. É, mudou. Crypta. Tá. Tornado areia. Mudou. E tem o voo mesmo, mano. Nossa, isso aqui é um voo lento da mulestia. Caramba, mano. Muito, muito lento. Tá, não pega no chão. Ó. Caixão de areia. Isso aqui pra mim é o Gara. Cara, tá legal. Tá legal. Cai a areia no olho dele. Cega ele. Ah, mano. Tá legal. Tá legal. Vai. Vale pelo menos o seu Lysk. Fala a verdade. Pelo menos o seu Lyskzinho. Tá. Ok. Já vimos aqui a Sandy. Ah, agora temos a Dark. Verdade. Darkzinha, mano. Já vamos comer ela aqui. E, cara, tem muita fruta aqui. Eles basicamente mudaram tudo, tá? Ó. Essa daqui... É a Dark V1. Ó. Caramba. Nossa. E ainda escurece a tela, mano. Não. Uou. Mano, muito louco, velho. Muito louco. Eu só quero ver a última habilidade. A bomba escura. Toma. Nossa, você tá louco, mano. Você tá louco, Clayson. Tá, então vamos agora despertar ela, né? Eu tenho todas as frutas despertadas, pessoal. Então, assim, né? Daquele jeitão. Bom, vamos ver como é que tá aqui agora. A gente tem várias... Salto horripilante. Tá, vamos lá. Z. Ok. Tá, não mudou nada. O C. Também não mudou nada. O V. Não mudou nada. Por que eu não tô conseguindo usar o salto? Mas não entendi, mano. Nossa Senhora. Ganhei mais trick. Foi sem querer. Foi só um soquinho. Bom. É... Tá. Ok. Agora a... Soul. Né? A Soul não, né? A revive. A Soul é a da Big Mom, né? Eu sempre me confundo isso. É o Creeper do Minecraft. Bom. Possessão não mudou nada. Não mudou nada. Ressurreição. Tá. Não mudou nada. Ok. Já tiramos essa dúvida. Fruta do diamante. A Diamond. A Diamond é a nossa budinha, né? Eu sei que ela mudou. Ela eu tenho certeza que mudou. Então vamos lá. Encrustar. Tá. Pera, não mudou? Não mudou. Então tá, né? Spring Long Day. A Shake mudou. Vamos lá. Chama solar. Tá. Não mudou nada. Essa que é a realidade. A Shake tinha mudado alguma coisa. Mudou. Foi a nada. Bom. Próxima fruta. Light. Vamos lá. Nossa. A Light ficou bonitones, hein, mano? Deixa eu te transformar aqui. Por mais que a gente possa se transformar em várias coisas, eu não quero fazer isso, não. Tá. Ó. O jeito de segurar a espada mudou. O voo. Esse aqui é o voo despertado. Vamos lá. Flecha divina. Deixa eu vir pra cá. Suavidade. Flecha divina. Nossa. Agora você... Tá. Julgamento. Ok. E esse era o C que tinha mudado, ó. Ou é o outro? Tá. Nossa, mano. Muito louco. O Z, se eu seguro, ele solta várias flechas, ó. Nossa. Caramba, mano. Que loucura, véi. Mano, muito bom, velho. Muito, muito bom. Bom, eu quero ver ela V1, né? Porque eu lembro que tinha um ataque que tinha mudado. Ó. Voo luminoso. É aquele voo que eu não consigo mexer. Vocês estão vendo que eu não consigo mexer. A gente tem o Light Ray, Barrage of Light, Reflective Kick e... Ok, tá. Ok. Nossa, que louco. Nossa, muito louco. Agora o C. Caramba! Mano, é aquele chute que ele dá quando ele chega lá na ilha das boias. Nossa, mano. Muito louco, véi. Você tá maluco, parça. Muito, 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 muito bom, véi. Muito bom. Não, tem como não. Bom, ainda falta... Nossa, mano. Ainda falta um monte de fruta, tá? A gente vai comer todas. Vamos lá. Fruta do amor. Vamos embora. Tá. Coração é um... Eu acho que... Não mudou nada. Não. É, é o que eu imaginei. Não vai mudar nada. Não vou nem testar o último ataque. Fruta da borracha. Eita, eita. Essa eu quero ver, hein, mano. Vamos lá. Nossa, tô preparado. Eita. Agora tem uma habilidade com... Com... 225 de maestria. Tá, Smash. Nossa, aqui é o chutão. Correr. Nossa, mano. Essa daqui ficou muito bonita. E tem o Stilingue, que é tipo a nossa... Uai, não é nossa... Peraí. Que da hora, mano. Uou, velho. Muito top, cara. Tipo assim, não é uma das melhores... Mobilidades, mas, pô, é alguma coisa. Ai, ai. Bom, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar esses 225 de maestria no estralo. Quer ver? Eu falei, falei, falei que o negócio aqui era papum, hein, mano. Já temos aqui a transformação. E, cara, vou tirar o Haki e vamos ver. Transformei. Usei o Haki. E agora eu posso... Eu esqueci, mas, galera, a gente tem um clique, ó. A gente tem um clique. Deixa eu ver aqui. Canhão. Nossa, tá. Eita, o Smash mudou e o correr. Tá, pega. E a gente parece que tá mexendo bem mais rápido, velho. Ó, o soco mudou. Ó, 2561 no soco. 3756 no canhão. 4268 no Smash. E aqui não vai dar pra ter uma base, mas tá tirando 426 por... Vamos lá. O clique... Tá, pera. O clique... É que tá batendo em vários, né? Mas 2.200 e pouco. O canhão 3.024... É, mano, é muita diferença. Ó o Smash. 3.928. Ah, é um pouco a mais sim, mano. Obviamente faz a diferença. O que eu quero ver... É pegar o estilingue. Vamos ver. Ele faz as coisas mais rápido, ó. Caramba, mano. Que doideira, velho. Top, top demais, mano. A Gomu Gomu ficou zica, zica do... Olha. Olha esse daqui, mano. Ele ficou rosita. Olha o canhão. O Smash, ó. E agora esse daqui pra mim. Olha. Só que sem a transformação eu acho correr ali. Eu não sei porque ficou correr, né? Mas... É... Correr runs? Né? Seria isso? Eu acho que o C... É... O C sem estar com a segunda marcha... Eu acho mais da hora, ó. Se liga. Ó. Se eu tiver o hack, aí fica tudo preto. Bom. Vamos pra próxima fruta. A gente tem a fruta da barreira, né? Então vamos lá. Ver se mudou alguma coisa. Barreirichá! Que som é esse... Tá. Vamos lá. Barreira. O Z. Acho que não mudou nada. Tá com surpresa. Acho que não mudou nada. As escadas. Não mudou nada, véi. Não mudou nada. Eu só quero ver a última, né? Só pra... É, não mudou nada. Bom, barreira. Agora a magma. Hum, rapaz. Essa daqui... O despertar dela já tá diferente. O que eu quero... Ó. Tá. O X... O X... Mudou nada. Grande que é o magma. Tá. Aqui não mudou nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um... 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 Ah! Eu perdi bonte? Ah, tá. Tudo bem. Ah, não. Mentira que eu voltei pra cá. Tá. Vou voltar pro castelo. Ai, ai. Vamos lá. Pelo menos aqui já é mais rápido. Deveria ter voltado com o TPzinho lá e é nóis. Agora vamos tirar o despertar da fruta, né? E vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Tá. Magma Clap. Que eu acho que é aquele lá que a gente tinha visto, ó. Magma Eruption. Magma Fist. Eita. Oxi. Mano, isso aqui é mais pra dar dano do que pra... Caramba, véi. Mas tá muito louco, véi. Tá. Magma Clap. 3 mil. Magma Eruption. Tá. Magma Fist. Nossa, ainda fica... Ó, esse daqui que é da hora, ó. Uou. Agora vamos ver a Ultimate. Nossa, é um monte de soco, véi. Toma. Caramba. Que negócio louco. Mano, que da hora. Ó, olha isso daqui, véi. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Bow. Agora o X. Bow. O C. Bow. Agora esse daqui é o mais da hora, ó. Olha. Meu amigo. Não, 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 não. O Bloxflit não tá pra brincadeira. Bom. A Door, eu acho que não mudou nada. A Quake, eu sei que mudou. Essa aqui, mano. Eu guardei só pra atualizar. Só pra esse momento, cara. Eu guardei ela só pra esse momento. Então, primeiramente, a gente tem ela V1, né? Eu acho que essa tá como V1. Tá. Tá, aqui não mudou nada. É. Essa daqui é a V2, na real. É isso? Deixa eu ver. É. Agora a gente vai ver ela V1. Então, vamos lá. Ok. Se mudou, eu não tô sabendo a diferença, não. Não entendi. Ah, é porque aqui é muito alto. Aqui é muito alto. É verdade. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Tá. Erupção tectônica. Nada. Tá, ok. Ok. Definitivamente, fiquei... Eita, pega. A onda veio até aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, continuamos. Temos a String. Ah, eu vou ver se ela tem clique, né? Porque agora a gente tem que ficar vendo se as frutas têm clique. Vamos lá. String. Não tem clique. Corte térmico. Nada. Nada. Tá. O despertar dela não mudou. Se mudou alguma coisa, foi nela V1. Porque falaram que talvez ia mudar, né? Então, já... Nossa, mano. Pior que eu perdi a minha String. Mas tudo bem. Vai. É... Linha arco-íris. Tá, não mudaram nada. Tá, ainda continua o miranha de sempre. Ok. A próxima... Seria... A Fênix. Cara... Será que mudou alguma coisa na Fênix? Peraí, deixa eu ver o que tem na loja pra eu poder comprar. Tá, ó. A gente já viu aquilo, a giro, a corte, a mola. É... A bomba, ainda não. Depois eu vou pegar ela aqui. Espinhos, chama. Areia, escuridão, revive, diamante, luz, love, barreira, magma. A Dor não mudou nada. A Buda também não mudou nada. Cordas. A Fênix, estrondo, pau. Tá. Aqui não tem nenhuma que tá... Né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Por exemplo... É, eu vou... Mano, eu vou fazer isso, vai. Pode ser que eu me arrependa, né? É porque eu sei que a... A Fênix V1, a V1, ela mudou. Então, né? Ó. Beleza. Vou rápido. Curar. Esse. E penas flamejantes. Ok. Esse daqui a gente já sabia que tinha mudado. Então, tava Sussur no Angu. Beleza. Vamos tirar o despertar dela. Ah, e ela tem o Tepe também, né? Ela tem Tepe agora? Não. Tá. Ok. Canhão. Uou. Chamas regenerativas. Daora. Chute rápido. Beleza. Transformação completa agora tá com... Eita, acho que eu buguei a parada aqui. E voo híbrido. Ah, mano. Que daora, véi. É, só que não dá pra eu ver a minha frente. Mas é isso aí. Tá. Agora, a... Estrondo. Que, no caso, seria Borburinho. Que, no caso, seria a Rumble. A fruta do Deus Enel. Então, vamos lá. É, besta elétrica. Tempestade. Eita, pega. Mudou, mano? Tá. Caramba, mano. Eu fiquei um tempo sem usar ela, mano. Eu esqueci de como ela é sensacional, mano. Ah, agora dá dano, TP, ó. Toma. Sofra a minha ira. Agora, toma. Muito forte, mano. Você tá doido. Por isso que eu tenho 383 de maestria dela. Eu gostava muito dela, mano. Usei ela por um bom tempo. Mas vamos tirar o despertar dela? Vamos lá. Beleza. Tá. Dragão elétrico. Vamos ver. Não mudou. Tá. O X mudou. Mudou o barulho. A habilidade aqui continua a mesma coisa. E eu tenho um impulso. É, continua a mesma coisa. Aff, mano. Esperava mais, viu? Esperava mais. Agora, a pata, mano. Será que mudou alguma coisa na pata, velho? Vamos lá ver. Ok. Pata pesada. Ahn... É. Não mudou nada, família. Comemos a pata aqui de free. Agora, essa daqui eu tô ligado. Tanto que a gente fez o vídeo lá antes pra vocês verem como é que ficou, né? E ó. The Fenix. Uai, eu ganhei o negócio... Ó, vamos lá. Força. Nossa. Rocha voadora. Ah, agora a rocha ficou bem menor, mano. Tá, vamos ver. Vamos testar ali na nossa cobaia. Vem cá. Ok. Levou. Tá, esse daqui fica dando dano. Chuva de meteoros. Agora eu posso controlar, mano. Agora não é mais um... O negócio que, tipo assim... Cai aleatório. Porque antes o outro ficava aleatório, né? E isso aqui dá dano? Toma. Toma, pedra. Toma. Agora esse daqui, se a gente ficar segurando, vai dando dano até não querer mais. Mano, muito top, velho. Muito, 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 muito top. Bom, a fruta da... Antes que eu descobri sobre ela. Tá, mas não mudou nada. Não mudou nada. Bom, agora... Eu vou comer as frutas, as quais eu já tenho elas compradas com Robux. Que no caso, eu tenho a bomb. Nossa, mano. Ela subiu bastante o rankzinho dela, né? Tá, eu acho que eu tive que desfazer ali o... O negócio, senão eu não ia conseguir comer, não. Ia quebrar o joguinho. Pronto, bombe. Ok. A... Explosive Jump. Tá. Nada demais. Mas agora, pelo menos, ela tem quatro habilidades. Tem clique? Não, não tem clique. Target, bombe. Nossa, eu escolho? Ok. Tá, pega. Bomb Grap. Ok, land minis. Ah, ele vai ficar... Eita, ele anda onde eu coloquei as minas. Eu acho que esse daqui é me autodestruir, né? É. E temos o... O Jump. Cara, que doideira. Esse aqui é muito bom, velho. Caramba, mano. Tem como a gente... Tem como... Deixa eu ver, rápido, ó. Só deu uma clicadinha. Dois mil e tarará. Esse daqui a gente segura, não faz nada, ó. Ok. E esse daqui eu vou tentar segurar um tantão. Mano, isso aqui é muito da hora, velho. Mil e cinquenta dá. Ó, e agora... Nossa, dá muito mais dano. Mano, eu vou tentar segurar isso aqui no máximo. Essas daqui vão ser marcas que já tem? Mano, que doideira, velho. Ai, mano. Ficou muito bom, velho. Nossa, ele dá um TPzão, velho. E esse aqui? Bum. Tá, eu vou ficar segurando. Quero ver se isso aqui tem um limite. Ah, tem um limite da hora. Mas caramba... Mano, lutar contra a bomba vai ser impossível. Porque você vai ficar dando dash e vai ficar morendo. Será que... Pera aí, deixa eu ver. Jadson. Será que ele tá aí? Vem cá. Ah, ele mexeu. Vem cá. Ah, ele mexeu. Vamos ver, vamos ver. Ó, fica aqui. Tu vê alguma coisa no chão? Será que ele vê alguma coisa no chão? Sim. Tem... Algum... Então, vem cá. Eu planto minas. E não dá pra ver. Tava testando. Valeu. Caramba, mano. Que doideira. Caramba. Nossa, mano. Isso daqui é pecado, hein, velho. Meu Deus do céu. Tá, agora falta... Deixa eu ver o que ele falou. Não, pra mim não aparece. Beleza. Obrigado. Caramba, mano. Que apelheira, velho. Tá. Tá faltando mais uma aqui. É... Na verdade, tá faltando mais algumas, né? Que é essa que eu tenho com Robux. Então, primeiramente... Eu só não tenho a Leopard, infelizmente. Vamos... Não. A Dragon eu vou deixar por último. Então, vamos pegar a Shadow aqui. Eu acredito que a Shadow não mudou nada, tá, Family? A Shadow não ia mudar nada. Mano, e eu gosto muito da Shadow, velho. Tá, a Shadow não mudou. Então, a gente já tem ciência disso. Que a Shadow não mudou nada. Tranquilo, perfeito. A Venom também provavelmente não vai mudar nada. É... Mano, é óbvio que não mudaria nada. Eu ganhei algum título? Não. Tá, ok. Agora, a Soul também provavelmente não vai mudar nada, né? Nada. Fruta nova. Não tem por que mudar. E uma que eu sei que mudou. Essa aqui, ó. Essa eu tô ligado que mudou. Vamos ver se tem algum clique nela. Não. Ó, Onda de Calor. Não mudou nada. Garra Dracônica. Também não mudou nada. E Rajada Flamejante. Esse daqui eu sabia que tinha mudado, ó. E o voo tá do jeitinho que tem que ser. Bom. Vamos ver se aqui vai ser... Se aqui mudou alguma coisa. Tá. Agarra. Continua da mesma maneira. E aqui ainda continua dando a mesma... Até a mesma falhadinha tá dando. Ok. Vamos esperar ver a transformação. Pra ver se mudou alguma coisa na transformação do dragão. Porque ainda tem essa possibilidade, né? Vamos embora. Agora é a nossa hora de transformar. É. Não mudou nada. Não mudou nada. Bom. Mas, né? Vamos ver se os ataques mudaram alguma coisa. Aqui nada. Garra Dracônica também nada. A única coisa que eu quero ver é a Rajada Flamejante. Que é o último. Que é o C, né? Que pode ser que tenha mudado. Vamos ver. Não. É. Continua a mesma coisa. Bom. E é isso, família. Essas foram todas as frutas, né? Todas elas mudadas. Tudo que tinha pra mudar. Tá aí pra vocês. E, mano. Deu um trabalhão. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.